Léo Santana foi a atração principal do rodeio de Mirassol, realizado em Mirassol, no estado de São Paulo. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a atração principal do rodeio de Mirassol. Léo Santana foi a atração principal do rodeio de Mirassol. Léo Santana foi a atração principal do rodeio de Mirassol. Sei que o rodeio de Mirassol, o som predominante é o sertanejo. Então eu peço licença e permissão por trazer o meu pagodão de Salvador pra vocês. E fazer com que vocês se divirtam muito essa noite, beleza? E essa é mais uma da gente. Se vocês conhecerem, façam barulho, metam... Você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou, vem ficar perto da sua menina. Você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou, vem ficar perto aqui do seu pretinho marinho. A minha neném é a prisão, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha. A minha neném é a prisão, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha. Música 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 São Paulo, São Paulo 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 São Paulo